PANDEMIA EM CINCO FRASES Está faltando um pouco de mais humildade para ele. Frase de Jair Bolsonaro, presidente da República, em referência ao ministro Luiz Henrique Mandetta. Olha, na verdade, não é questão de humildade. O ministro Mandetta é um quadro técnico, ele tem um objetivo e é muito importante destacar aqui as diferenças de pano de fundo, de mapa de fundo das profissões de epidemiologista ou alguém que está preocupado com a epidemia e com ter a disseminação de um vírus e um economista que está preocupado com os custos de oportunidade disso, com os trade-offs e com os impactos econômicos. Cabe ao presidente, ao chefe, ter a visão geral da coisa, enxergar a floresta e não as árvores e cada um dos seus ministros enxergarem as suas respectivas árvores e relatarem isso ao presidente, que tem que tomar as decisões finais. O ministro Henrique Mandetta tem transmitido segurança em meio à crise com mais simplicidade do que soberba. O Bolsonaro talvez esteja confundindo humildade com humilhação. O presidente cospe num poço do qual ele pode precisar beber. A segunda frase, o primeiro trabalho científico, foi publicado e mostra algumas boas aplicações. A ciência começa a achar o caminho, disse Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, sobre a hidroxicloroquina. Pois é, essa questão da cloroquina tem sido a grande esperança de muitos e tem mostrado indícios alviçareiros positivos no tratamento dos casos mais graves. Não há por que não acelerar o uso em casos onde a pessoa está entre a vida e a morte. É uma medida desesperada. Mesmo sem a base científica completa, os testes cegos, duplo cego, você tem que ir para uma situação de vida ou morte. Então eu não consigo entender por que não acelerar o uso. Parece que agora o ministro está indo nessa direção. Esquece a vida normal, ela não vai existir por muito tempo, disse Dráuzio Varela, médico e escritor. Josias? Antes do coronavírus, o mundo vivia uma fase de poucos espantos. O brasileiro também tinha suprimido dos seus hábitos o ponto de exclamação. O vírus ressuscitou o espanto. O excesso de cadáveres e essa perspectiva de ruína econômica realmente deu à anormalidade uma aparência de novo normal. Isso não é coisa que passe rapidamente, isso vai ficar gravado na posteridade. Sabemos que depois do túnel haverá luz, mas ainda é cedo para antever a luz. Antônio Costa, primeiro-ministro de Portugal, ao responder sobre a duração das restrições impostas no país. É uma postura prudente, apesar do que a gente tem que levar em conta o custo dessas paralisações drásticas, mas aí vai ao encontro de uma máxima, de um provérbio chinês que diz o seguinte, prepare-se para o pior, espere o melhor, porque é importante a gente ter algum grau de otimismo diante da vida e aceite o que vier. O primeiro-ministro de Portugal é um sujeito otimista. A realidade hoje não permite enxergar nem o túnel e a proliferação da infecção só permite antever não a luz, mas o pus que está por vir. Pandemia em cinco frases.